Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, se liga aí véi, no vídeo de hoje aqui mano, tô trazendo mais um vídeo de BO2 aí pro canal e mano, peraí, 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 opa mano, já pegamos aqui véi, e véi, tô jogando hoje aqui de laser sight, mano, que escarreve, que escarreve, ó, eu até tirando uns inimigos aqui mano, tô jogando aqui de escaragá mano, é, muita gente me indicou essa arma, tá ligado, eu tava trazendo ultimamente só com uma arma só, eita, eita, pega, cadê mano, e muita gente me indicou essa arma véi, ó, beleza, vamos jogar com ela e ver se ela é boa, vamos ver se presta essa arma, e mano, tô com o ninja aí, ele não tá jogando mais, vai ficar aí comentando, se apresenta aí ninja, cadê o cara mano, pegamos mano, ô, mano, que milagre é esse, eu tô 4 barra 0 ninja, olha, ninja tava vendo, mano, eu lutando aqui pra conseguir jogar esse jogo, mano, esse jogo, ó, eu muitas vezes não trago ele pro canal, porque mano, eu sou ruim demais nessa bagaça, véi, desmotiva que só, vai jogar um negócio que você não é bom, tá ligado, Ah meu Deus, sim, matamos mano, isso aí é o que importa, mano, já, peraí mano, e véi, tô trazendo nesse, nesse mapa aqui, que parece o, o, o mapa de gemos a bordo, tá ligado, ah mano, ó, vou morrer, falei o que mano, falei o que, mano, peraí, é porque mano, eu não presto atenção no mapa, não presto atenção no mapa, tá ligado, tem hora que eu fico boiando aqui, e eu vou começar a prestar atenção no mapa, e mano, eu tô jogando de laser sight, muita gente falava que esse bagulho era apelão, olha, já tão metendo bala em mim aqui, mano, eu tiro o HP daquele cara todinho, muita gente falava que esse bagulho era apelão, mano, eu tô nem ligando, eu não sei, não sei jogar mesmo, que é café com leite, tá ligado, ó, lá, vem, vem cara por ali, mano, eita, eu jogo, é basicamente o SL, ninja, Opa, mano, mentira, mano, ah, mano, mas caraca, eu peguei, mano, matei dois sem morrer, vai chover, vai chover, é basicamente o SL, ninja, tô ligado, pegando CF, legado, bicho, ah, mano, ah, o carenta, ô, mano, faz isso não, vamos acabar a gameplay não, leque, Boa, mano, já, ô, louco, parece que o Mark aqui, bem grandona, mano, pega a motali, vamos por aqui, ó, Eita, quase que eu não pego, pera aí, tem um cara aqui, é, não, mano, a ufa, mano, ainda bem, eita, mano, pega, pera aí, taca a mancha, pera, 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 Ninja, coisou tudo aqui a tela, a camperada marota, menino, que lindo, só tem eu aqui, mano, o AV, solta o AV pra ver onde é que os caras estão, vai, vai, Eita, tem aqui, ó, tá aqui, mano, Peguei um aviãozinho, mano, aviãozinho, 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 mano, sai daqui, sai daqui, Ó, tem, tem cara aqui, mano, tem cara ali dentro, ó, boa, vou na faca, mano, será que eu passo uma facada, não, mano, cadê, Ah, mano, quase que eu, eu peguei, eu peguei aquele negócio, o outro, mano, pera aí, ah, mano, olha o que eu peguei, mano, vai chorar, não vai, mano, vai chover, vai chover, Caraca, mano, olha o tanto de coisa que eu peguei, olha, mano, olha, matei outro cara, mano, o bagulho, Ninja, se tu ver o negócio aqui tá produtivo, moleque, Vai chorar? Eu tô rachorando, mano, Eu falei vai chorar? Rache o V, vai chorar, Mentira, Uh, meu Deus, mano, quase, quase, matei três ali, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa, peguei não, mano, af, velho, caraca, mano, ó, sério, rapaziada, Eu não jogo assim não, mano, eu não jogo assim não, eu tô cagando, sério mesmo, eu tô umas cagadas aqui, cabulosa, Olha, pega a mota ali, mano, olha, bonito, estroite, bora, estroite, Olha, olha, eu atirei na, olha, mano, deu lag, deu lag, eu atirei na cabeça desse cara, mano, não pode não, eu atirei na cabeça do moleque, mano, Será que agora eu vou começar a jogar ruim, mano? Não, pode não, velho, Vou mirar mesmo, quem achar ruim vai pra merda, Ó, vou pular na gola desse moleque aqui, Falei o quê? Ai, mano, sai, 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 O moleque vai vir aqui, Peraí, eu vou jogar com o cuxa nela, com o cuxa nela, sei lá o nome desse troço aí, mano, ele vai com o cuxa nela, Eita, feche e blanco, eita, feche e blanco, Ufa, mano, caramba, que cagada, Ô, velho, na moral, os caras, os caras devem ser ruins, os caras devem ser muito ruins, mano, Tô tá matando, Na moral, os caras devem ser muito ruins, Serão, É, botar, botar a placa, Vai, 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 vai comprar pra jogar com nós, Eita, mano, Opa, mano, assistência, Beleza, mano, matamos, Peguei o quê, mano, Oivy, calma, mano, Rapaziada, Mano, ninja, que cagada, mano, Mano, eu nunca terminei 25 barra 7 nesse jogo, Moleque, Não, rapaz, esse vídeo fechou, moleque, Fechou, Partida top, mano, Ô, mano, Esse cadeia aí, tu viu, Tô rachonando aqui, Deixa teu like aí, mano, pra ajudar, Se você puder compartilhar esse vídeo, É, compartilha aí com um colega seu, Vai me ajudar mais ainda, Mano, É, curta minha página no Facebook, Que tá aí na descrição, É, Eita, liberou uns bagunzinhos aqui, mano, Olha, eu sou, Olha, mano, Bagunzinho aqui, É, me segue no Twitter também, Que tá aí na descrição, É, rapaziada, Mano, Minha opinião sobre a arma, Gostei, velho, Ela me fez, Me fez fazer um dos maiores KD que eu já fiz, Tá ligado? Pô, eu sei que é uma bosta, Tem que fez muito mais aí, Mas, mano, Eu sou ruim, É diferente, Feio, Gostei demais dessa arma, Uma arma abençoada, Feio, Faz um KDD, E, mano, É isso aí, Te se pede aí, Ninja, Valeu, galera, E, mano, Falou, Fui, Valeu, rapaziada,